Bom Gigi Bom 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 Gigi Bom 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 Gigi Bom 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 Gigi Bom Bom Bom, didi bom, 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 bom Quiga galante, caleza maial Quiga o Atlante, roubeira vega Quiga um vestígo nas tacas Guarap O peus da casa é no anguixar São cênsa cruvada, é guama de abruxar A verca fa égua e mi non sognar Iparo, son zúro e me metto a sognar A me fortuna le cantar Bom, didi bom, bom 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 Bom, digi-bomb-bomb, 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 bom, dig Bom 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 Bom